Ao longo de mais de 11 anos de CSGO, sabemos que alguns pro-players foram banidos por utilizarem hack. Alguns desses, como a causa do Quikly, até ser banido, disputou diversos campeonatos internacionais, como o Major, por exemplo, e só depois de alguns anos foi desmascarado. Nada impede também, e eu acho muito difícil de não ter acontecido, algum outro pro-player também ter cheatado no CSGO, mas até hoje não foi pego. Talvez esse cara tenha até já se aposentado e passou impune. Quem não lembra do relato do Sterix, lenda da Datus Vincere no CS 1.6, que diz numa entrevista que o Fluxa já foi pego pela Valve cheatando em LAN, mas já que quando isso aconteceu ele já havia ganho dois Majors, a Valve preferiu deixar quieto pra não descredibilizar o torneio e evitar alguns processos envolvendo premiações e outros detalhes. Sabendo disso tudo, será que nesse momento há cheaters no cenário profissional do CS2? Cheaters que podem ser desmascarados só daqui meses, anos ou quem sabe nunca? A tecnologia evoluiu e muito nos últimos anos, só que é claro que essa evolução infelizmente tem favorecido mais os cheaters do que os anticheats. Hoje é aceitada de novas maneiras de usar hacks sem ser notado, e eu duvido muito que no mundo agora não há nenhum profissional utilizando algum tipo de trapaça, inclusive o Tier 1. E é por isso que iremos assistir juntos a jogada suspeita de Pro Players no CS2, e no final eu direi quais me pareceram cagada, feeling e quais são realmente suspeitas. Eu quero que vocês façam o mesmo nos comentários, me ajudem a analisar cada uma dessas plays e torcer para que um dia os safados sejam pegos. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra literalmente as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão 1337, Rinha aqui. Há pouco mais de um mês eu reagi a um vídeo de jogadas suspeitas, as famosas VAC plays que chocaram o mundo no CSGO. Hoje, também do canal do VAR, as VAC plays que chocaram o mundo agora no CS2. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixem um like, se inscrevam no canal. Lembrando, mano, de checar se você ainda tá inscrito. Se o YouTube não gosta de CS, ele sim acaba desinscrevendo algumas contas do nada, não só do meu canal, como também do canal de alguns amigos. Então checa aí se você tá inscrito, se não tiver. Peço gentilmente que você se inscreva, é só um clique, que pra você não mudar nada, mas que pra mim faz toda a diferença. Vamos lá, a primeira jogada, BUNDI. Uma jogada muito bonita. Mas não é suspeita. Até porque ele provavelmente plantou a bomba. É, ele sabia onde tava. Tá botando um pouco de sorte também. Aqui, mano. Não que seja suspeita, mas aqui o cara já tem que ter muito conhecimento do mapa pra saber que atirando ali, ele ia pegar o cara agachado na água. Ali foi demais. Vamos ver aqui. O maluco das tralhas. Smoke no solo. Caraca, alinhou dois ali. Conhecimento de mapa e um pouco de sorte. Sorte de ter dois alinhados. Nossa, ele jogou muito aqui, mano. Essa jogada do Don que eu já tinha visto. E essa é muito esquisita, mano. Essa jogada, ela é quase que inexplicável, mano. Porque olha o espaço que o Don que tinha pra acertar o tiro. É todo um caminho e ele crava a mira e atira exatamente onde está o inimigo, mano. E ele faz muito disso. Não tô falando que ele tá usando cheat. Mas essa, assim, é uma jogada que você olha assim e se não fosse o Don que ou algum pro player consagrado, você ia desconfiar, mano. De verdade, mano. Essa play do Don que é assustadora. Eu lembro que, inclusive, eu tava vendo essa partida ao vivo. O Gal e o Michel tiveram, mano, reações semelhantes. Caramba, vai marcando as first kill aí. Que isso, Don? Que isso, Don? Que isso, Don? Foi de assustar. Foi de se impressionar. Oh, sim. É uma alpida. Pixel. Eu vejo que ele mediu ali o pixel e tudo, então... Impressiona, mas... Ele já tava querendo aquilo. Aqui foi do Get Right. Aqui o Get Right, ó. 360, mano. Fiscou, né? Duas vezes seguidas é demais também, né, mano? Ali foi... A outra jogada pareceu esquisita, que o Simple tava atelando. Mas eu vou explicar o que aconteceu aqui. A gente sabe que o CT, ele tava lidando com dois TRs. Acho que ele imaginou que um outro poderia estar em cima da caixa ali do plant. Por isso ele... Não, inclusive ele viu o cara ali, né? Na real, ele não imaginou nada, não. Ele viu, ó. Ele matou um varado atrás da caixa. E um pouco antes, dava pra ver ali bem rapidinho o CT passando. Ele tentou o predict. Mas a primeira bala ali, cagou. Ele não viu ninguém. Aqui nós estamos acostumados já. É louco. Wonderful. Essa bala é pra chutar, velho. Tomar uma bala dessa é pra chutar, mano. Coitado do Yui, foi humilhado. Pegou o pixel ali dos caras passando bomb. Normal, tem que atirar mesmo. O cara caindo palácio. Mas aí o Rain também... Conseguiu acertar tudo, mano. Mas você tem... Por obrigação, você tem que atirar ali, pessoal. Os caras... Pra passar pro bomb, tem que passar pra ali. Você tem que atirar. Não tem como. Smoke na parede. Ali eu nem sabia que dava pra varar. Aqui foi um baita predict, mano. Essa edição do VAR também impressiona, cara. Donk. 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 Essa do Donk nem foi tão impressionante quanto aquela que ele fez na NUC. Porque ali, os CTs smokam pra dominar mesmo, pra avançar. Então esse predict na Smoke não é tão esquisito quanto foi o da NUC. Ele só atirou pra frente, querendo ou não. Só que, de fato, nesse campeonato aqui o Donk tava acertando tudo, mano. Todo o tiro em Smoke resultado em uma kill. Era impressionante. Ó o Brokezão. Broke do céu. Que predict também. Tinha tanto lugar pra... atirar. Pô, mano, no Scope pegou dois. Que loucura, velho. Ó o Bumbla. Brincadeira. Vou ser cancelado. Bumbla do céu. Aí ele viu um pulando e acabou cagando no segundo mais o terceiro. Highlight. Vai abrir a Smoke e segurou o Spray. O que foi bonito, né? Aí o Shiro, amigão do Donk. O que ele vai fazer aqui? Mano, você é louco, viado. Ô, não tenho nem raciocínio pra fazer uma balada dessa daqui, velho. De verdade. Até eu pensar em atirar no mano plano de Glock o maluco já tá aí embaixo me comendo. Lá ele. Hoje tá na moda. Ou você se droga ou faz tatuagem ou dá a bunda. Não me drogo, não faço tatuagem. Lá ele. Vai ser louco. Tem como não. Ó, Shiro de novo. Que bala, velho. Fora, velho. Chicote. Chicote. Aqui é padrão. Todo mundo atira ali mesmo. Aí dá a sorte de ter dois TRs alinhados. Monese em live. Monese em live faz cada highlight, velho. O cara faz em partida profissional. Quem dirá em live, onde ele tá jogando for fun. Wonderful. Ó o Fluxo. Ó o Fluxo. Tem que ser o Fluxo, né? QNS do céu. Não há, irmão. É louco. Essa edição do VAR. O cara vai criando uma tensão, mano. Aqui deu muita dó do Fallen. É, de verdade. Mesmo a janela estando esmocada, ele se precaveu e foi passar pulando. O Thor, eu não sei se ele viu o Fallen ou se foi predict. Esse é louco, mano. Aqui deu dó do Fallenzão, editor da Nação Brasileira. Nossa, e o Cacerato ainda tomou. Como assim, mano? Como assim, cara? Ele não... Calma aí. Não, você é louco. O Brasil não tem um dia de paz, velho. Nossa, olha o Kitzão aqui. Com todo respeito, mano. Vou ter que pausar. Pra mostrar o Kitzão roxo do mano, que eu não sei ainda quem é. Luba Pandora. Caramba de Black Pearl. E a Alpe. Lightning Strike. Pra fechar o combo. Que Kitz, hein? Joga uma Monorize ainda aí. E, mano, e ó. O Fallen de novo sendo humilhado. O Fallen deve ter pesadelo. Pesadelo com esse mano. JL, não tem como. Esse mano é muito bom. MVP do último Major. All Broke de novo. No vídeo do CSGO, a gente ainda teve algumas jogadas brasileiras. Aqui até então, mano. Brasileiro só tomando. Para. Esse mano acho que é português, se eu não tô enganado. Ó. Essa parada de abrir é smoke. Também não sente é o meta atual, hein? O maluco não vai varar de USP. O maluco varou de USP, velho. Penzão, segurando o spray mais uma vez. É, aqui é outro predict, mano. É, que o cara tinha muito lugar para atirar. Muito lugar mesmo. Ele não tinha nenhuma informação, mas acerta exatamente, né? Onde estava o inimigo. Não tô falando que o cara é xixi, tá? Também não tô falando que o Dom quer. Mas tanto essa play do Snacks, que é um jogador consagrado, né? Principalmente no CSGO. Tanto aquela primeira play do Dom aqui na Nucky. Se você assistisse essas plays sem saber que eram deles, se eu assisti um random aí, mano, você teria 99% de certeza que seria de um cara não limpo. Ou seja... Cagão, sem exceção. Mas é predict, né, cara? Não dá para explicar a noção de jogo de um jogador profissional. Olha isso daqui, velho. O cara saiu atirando tudo torto ali. Mano. Snacks e Dom, que na minha opinião, tem as jogadas mais suspeitas. Vocês vão discordar, falando que é normal também atirar ali na Smoke dos caras passando fora. Eu não tô discutindo isso. O ponto é... Ele não ficou spamando a Smoke. Ele pegou uma posição, gravou e atirou. Tô falando que o cara é xixi? É sim. Mas não deixa de ser uma jogada esquisita. É impressionante. É incrível. Diferente do vídeo lá do CSGO, nada aqui, na minha opinião, é ilegítimo. Ou seja, vem de um jogador utilizando algum tipo de xixi. No vídeo do CSGO, tínhamos ali algumas jogadas da Kales, do Subrosa. Esses dois, eu sim... Mano, 90% de certeza que os caras chitaram. Eu sim, acho. Naquele vídeo também tivemos jogadas do Kukli e do Forsaken, que comprovadamente chitaram. Não à toa foram banidos depois. Mas no CS2, por enquanto, por enquanto, aparentemente, tá tudo limpo ali no cenário profissional. Pelo menos no Tier 1. Eu vi algumas semanas atrás. Na real, semana passada, o pessoal desconforto de um jogador da Mousesports, porque toda hora ele olhava pra baixo, assim, na esquerda, onde, na teoria, não era pra ter nenhuma informação importante. Não é como se ele estivesse ali no celular. Algumas informações privilegiadas, um hack fora do PC. Algo que existe, é possível. Mas só o cara tá olhando pra baixo não é uma prova. Não dá pra tirar, né, alguma conclusão. Poderiam ser mil outras coisas. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Fa-lo. E aí 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 E aí